Dias difíceis eu passei Dias turbulentos enfrentei Chorei calado Sofri sem ter ninguém ao meu lado Na fraqueza estive pensando em desistir E foi na luta que eu falei que eu não vou conseguir Mas eu ouvi a tua voz me consolando Mas eu ouvi a tua voz assim falando Diz aí pra mim Quem é que te tirou do deserto Quem foi que te chamou pra mais perto E fez você sorrir Diz aí pra mim Quem acalmou teu coração Quem foi que te estendeu a mão Fui eu Fui eu Eu cuidei Quando você mais precisou Eu cuidei Quando na prova você chorou Eu cuidei Quando na luta você caiu Eu cuidei Por isso que você não desistiu Eu cuidei Quando te deixaram humilhado Eu cuidei Quando todos te abandonaram Eu sou o dono de tudo Fica tranquilo Fica tranquilo Porque eu sou o Deus Que cuido Eu não te abandono Filho tenha calma Até teu coração Descanse a tua alma Eu estou contigo Você vai vencer É só confiar E não parar de crer Acalma Filho tenha calma Eu estou no controle da situação E hoje é eu quem falo pro teu coração Assim Diz aí Pra mim Quem é que te tirou do deserto Quem foi que te chamou pra mais perto E fez você sorrir